Já fui, cara, eu fiz, eu acho que durante um ano e meio, dois anos, assim, quase, aproximadamente, isso. Então, eu tentei bastante, mas aí larguei, velho, vi que não... Não, é que abriram outras portas também, né? Cara, mas foi antes mesmo de aparecer o Desimpedidos, não foi assim, não, tipo, ah, apareceu o Desimpedidos, eu larguei o stand-up. Tipo, eu comecei a dar uma cansada mesmo, tinha que fazer, honestamente, tinha que fazer média com um monte de gente, mano, que eu não gostava de fazer média, tá ligado? Tipo, ficar implorando por palco, por bar, assim, então, tipo, aquilo foi me cansando, tá ligado? Então, aí eu falei, ah, mano, não tô conseguindo me dedicar tanto quanto o stand-up merece, né? E precisa de fato, né? Porque pra você chegar onde, né, num determinado patamar, você tem que se dedicar muito àquilo. Eu falei, ah, cara, não tô conseguindo me dedicar, tô de saco cheio de uma galera aí também, então, mano, deixa quieto aí, ainda bem que a vida me levou pra outro rumo aí também. E você deixou histórias no stand-up, né? Tem uma história muito famosa sua. Ai, meu Deus. Não, eu já fiquei surpreso que você falou um dos seus textos, eu falei, nossa, tinha mais de um.